Troca de passos de volta, são 10 para as 11 da noite, a gente tinha dito aqui no bloco anterior que a Ponte pode perder o jogo por 3 a 0 e o Vitória elevaria o seu saldo de gols, o que o deixaria numa posição um pouco mais confortável nessa última rodada para tentar sair, fugir da zona de rebaixamento e se consolidar na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem. O Ricardo com seus contatos recebeu uma mensagem e o Rizek vai amarrar para que fique bem claro aqui o porquê que a Ponte pode perder esse jogo por 3 a 0. É, como a gente havia informado, o juiz do jogo, sendo entender que não tem segurança, ele encerra a partida. Se esse encerramento for após 30 minutos do segundo tempo, vale o resultado de campo. Mais de 3 quartos do jogo, né? Se o STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, entender que o motivo da paralisação foi a Ponte Preta que deu causa à paralisação, aí sim ele pode julgar a Ponte Preta... A Ponte Preta, time. O clube. O clube. O clube deu causa. Bom, é amplo, o clube deu causa, mas é difícil que isso passe porque a Ponte Preta é vítima desse caso, né? O clube não provocou, a torcida provocou, o clube é vítima de um bando de vândalos. Mas se o STJD julgar, e eu não tô na cabeça dos julgadores, que a Ponte Preta deu causa, é difícil. Mas se ele entender, aí sim é 3 a 0. Quem mandou as informações foi o Marcelo Viana, da Federação do Rio, a quem eu agradeço. A Ponte Preta A Ponte Preta